Olá, galera! Bem-vindos a mais um Planet Coaster e hoje temos coisas diferentes para analisar. É o seguinte, eu estava vendo aqui na gerência do parque, olha só, a gente pode ver os visitantes do parque e eis que nosso grupo de visitantes está bem dividido, assim, grupos familiares é um pouquinho menos, mas temos bastante adolescentes e adultos, então, né, fica meio assim. Enfim, adolescentes, ó, gastam mais ou menos a mesma coisa, gastam médio nas montanhas russas, é tudo mais ou menos a mesma coisa, médio em brinquedos, lanches, tá mais, ó, quem saca mais em caixas automáticos são os adultos. Tempo médio no parque, 41 minutos, 44 minutos e quem gasta menos são as famílias, na verdade. Atrações e lojas, eu vi a lista de todas as nossas atrações e olha só, tá tudo envelhecendo, tudo velho, só tem o Carrossel, que é novo, e esse aqui está remodelando, eu baixei o preço dos ingressos de vários. Chief Beef, que é o dos hambúrgueres, é o que mais vende, dá 600 e pouco, e em segundo lugar, o Guppi Soda. Mas o resto, gente, olha só, Just a Momento dá um prejuízo do caramba, Energy dá prejuízo, Hats of Dess, dá tudo prejuízo, gente. Olha só, temos o quê? Impresso, mil, 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 na TV é 5 mil e na online é mil também. Online, atrai adultos, famílias, mais adultos, menos famílias, mais famílias, menos adolescentes, mais adolescentes e menos adultos, não. Eu vou fazer isso aqui, esse online, renovação automática? Não, não vou fazer renovação automática, eu vou fazer esse online aqui, aproximadamente 30 dias. Na TV, ele é super caro, né? É 5 mil. Vamos fazer adultos, famílias, adolescentes. Vamos fazer esse no jornal. Vamos fazer um de cada, sem renovar automaticamente. 2 mil por mês. Eu quero ver se a gente vai conseguir dinheiro para manter esse parque, porque agora eu estou ficando preocupada. E nós temos pesquisas também, cadê? Projeto de pesquisa pronto. Outra coisa aqui, nossos desafios... Olha só, alcançamos lucro mensal de 1.250 na montanha-russa. Temos que construir montanhas-russas ainda com duas sessões no ar. Vou deixar, vou tirar, porque eu nem sei. Projeto de pesquisa pronto para ser revelado. Pipshot, que é uma loja de bebidas. Então vamos continuar. E aqui ainda estamos fazendo os nossos outros momentos mágicos e negócio de ficar no ar. Que é uma montanha-russa nova. Então tá, novos itens disponíveis. O que mais a gente pode coisar? Ah, Street Fox Coffee. A gente pode pesquisar aqui. E essa aqui de comida é tiki-tiki. Não sei se vale a pena. Brinquedo radical. Um clássico maluco. A gente tem que fazer muitas pesquisas. Meu Deus do céu. Vamos segurar um pouco, porque nós estamos fazendo as pesquisas ali. E a campanha de marketing. Gente, esse brinquedo aqui ainda não. A fila foi rapidinha. Vamos rodar em qualquer lotação. Aqui a fila tá enorme. É bom que a fila fique explodindo mesmo. Mesmo, né? Não importa o preço. Aqui mudou os visitantes. 16 clientes. Ok. A 10 centavos. Então tá ok. Antes a gente tava tendo muito prejuízo. Eu acho. Acho que agora tá mais de boas. E aqui estamos remodelando. O mecânico acabou de chegar. Estou contente. Tá remodelando. Tá. Tá remodelando esse brinquedo aí. E aqui, lembra que a fila tava explodindo? A fila não está mais explodindo. Eu subi o passe prioritário também. Então não sei se foi uma boa ideia. Aqui eu vou botar qualquer lotação. Aqui eu também vou botar qualquer lotação. Que, né? Vai chegar uma hora que não vai ter gente suficiente. E aqui já tá qualquer lotação? Já está. Passe prioritário. Eu subi o ingresso e eu não sei se a galera... Ó, parece baratinho ainda. Então, sei lá. Vou deixar assim. Tá vindo mais pessoas pro parque. Nós estamos com 929 aqui. E aqui é o prestígio. Avaliação do parque. 658. E aqui? 932. Nós temos 340 adultos, 303 adolescentes e 289 familiares. Temos mais adultos no parque. Ok. Vamos ver o que a gente pesquisou então. Porque a gente... Aqui não cabe mais nada. Aqui não cabe mais nada de bebidas, de nada. Lojas e instalações. A gente pesquisou aqui no personalizado. Ou no projeto. No projeto também tem. Bebida. Bebida do vilarejo. A gente pode começar a construir vilarejo nessas coisas aqui. Ponto de fada. Tem umas coisas legais assim. Mas eu ainda tô com pena de gastar meu dinheiro. Aqui. Ah, é water. Ah, suco. Então a gente já tem um de soda. E a gente tem um de energy. A gente já tem milkshake. O slush a gente não tem. Vende su... Ah, agora vi a descrição aqui do lado. Gente, aqui do lado. Vende sucos refrescantes feitos com raspas de gelo. A soda. Refrigerantes. Vende aqui sucos de fruta vitaminado. Smoothies. Batidas de frutas. E água. A gente não tem nada que vende água. Então eu vou colocar um negócio aqui que vende água. Aonde colocarei isso eu ainda não sei. Vou colocar água aqui assim. Vou colocar água aqui. Será que vai ser uma estratégia boa? A água vai ficar meio perdida ali. Porque aqui não cabe. Aqui até cabe uma água, né? Aqui até cabe. Eu vou colocar água aqui pra ver se vai na frente do banheiro. Vou colocar aqui essa água. Vamos lá. É, gente. Infelizmente eu não achei nada do peepshot aqui. Não consegui. Não achei. Tô chateada, na verdade. Porque eu tava querendo essa loja e eu não consegui. De jeito nenhum. Vai ter que ficar água assim mesmo. Água simplinhas assim. A gente tá meio no negativo. Tá dando negativo. Nós temos uma pesquisa pronta. Vamos ver a nossa pesquisa que tá pronta. Cadê a nossa pesquisa? Nossa pesquisa aqui. Momentos mágicos. Vamos revelar a pesquisa. Magic Tourer. Ok. E tá vindo aqui uma montanha russa nova também pra gente. Vamos dar uma acalmada agora. O Whirly Riggs tá ficando muito velho. O Venet e o Carrossel já também não tá novo. Gente, que tragédia. Que tragédia. Eu vou começar a cobrar de novo a entrada do parque. Vou cobrar aqui, ó. Um Pila. Por cada pessoa que entra. Porque nós estamos precisando de uma grana. Estamos precisando de uma grana. Aqui lotou um pouco mais. Aqui também tá um pouco mais lotado. Passe prioritária, galera. Não tá mais usando. Quase nada. Esses brinquedos aqui estão super vazios. Não rola mais. Esse aqui também não. E esse aqui continua lotado. Que é ótimo. A fila prioritária também tá bem lotada. Então, tá ótimo. Eu vou até subir um pouco mais o preço. Vou aproveitar que esse aqui tá dando lucro, né? E a nossa montanha russa. Vamos dar uma olhada. Essa aqui também. Tá com preço bom. Tá 13 também. E as pessoas queriam ter um passe prioritário. Tá, tá ok. Passe prioritário ainda. As pessoas estão achando caro ou não? Baratinho. As pessoas estão achando baratinho. Eu vou colocar 8, então. Sei lá. Vou subir um pouco pra ver o que vai acontecer. Ok. Estamos no negativo, gente. Estamos no negativo. Vou dar uma aceleradinha. Estamos no negativo porque a gente tem aquele empréstimo horroroso também. Cadê o empréstimo? Tá aqui o empréstimo. Vamos baixar pra 100. Vamos baixar pra 100 pra gente começar a ficar no azul. Vamos ver se isso vai adiantar, né? Não sei. Ó, começou a subir um pouco. E o que mais? Vamos ver. As pessoas estão achando o quê? Fila rápida, fila rápida. O brinquedo tá velho. Ai, gente. Que tristeza quando o brinquedo fica velho, né? Tá 3 pila aqui o ingresso desse brinquedo. Então, eu não sei. Eu vou colocar 1 dólar só pra ver o que vai acontecer nesse brinquedo. Melhor 1 dólar do que ele não ter ninguém. Esse aqui não tem absolutamente ninguém. Tá remodelando ainda? Não, tá com problema. Tava travado. Travadaço. Ó, vamos abrir de novo, gente. Já remodelou. E a gente ficou desde o episódio passado. Ele travou ali o mecânico. Então, tá. Tá custando 7. Vamos ver se as pessoas... Ó, custa tão caro. Vamos botar 5. Melhor a gente ter um ingresso baratinho com pessoas do que o brinquedo parado. Que daí sim dá mais prejuízo. Aqui também tá 5. A fila tá incrível. Não vou passar esse tempo todo na fila. E aqui? Fila com vista incrível. E tal, tal, tal. Queria ter um passe prioritário. Pois é, não tem porque não quer, né, querido? Porque o nosso passe da lá tava de boas. E esse aqui também tá funcionando. Tá ok. Baixamos pra 1 dólar. E mesmo assim ninguém vem aqui. Vamos ver o caixa eletrônico. Tem pessoas usando? 8 clientes e 7 clientes. Tem quase ninguém usando esse negócio. E o negócio é de graça. E não tem quase ninguém usando. Esse é um problema. Vamos ver nossas campanhas de marketing. Já foi feita as campanhas. Tá ok. Não vamos mais gastar com isso agora. Pesquisa. Tá no mínimo também. Contas. Temos que pagar esse empréstimo, gente. 1.800. E parece que agora não tá mais rendendo dinheiro nenhum. Ó, temos mais clientes aqui agora. Vou acelerar aqui, ó. Acelerei o tempo aqui do parque. Pra ver se a gente paga esse empréstimo logo, né. Que os empréstimos eles acabam com a gente. Gente, no final das contas eles não valem muito a pena. Que chega esse momento que a gente tem que pagar o empréstimo e a gente fica meio preso. E eu não consigo sair disso aqui, ó. Agora começou a subir um pouco. Agora sim. Se for só falar. Aí vai descer. Aí começa a descer, descer, descer. É uma desgraça. Gente, eu tô pensando o seguinte. Esse carrossel aqui dá 102... Vamos ver todos os brinquedos de novo? Olha só. Atrações e lojas. Há brinquedos. Olha só. O boom bolt. Gente, o boom bolt é esse aqui e tá dando prejuízo. Tá dando prejuízo. E eu preciso colocar cenário nesse negócio. Como que tá dando prejuízo? A fila tá lotadaça. Vou colocar 20 conto. Vou colocar 20 conto ingresso porque tá dando prejuízo. E com prejuízo eu não posso arcar, né. Essa montanha russa aqui tá como? Todos os brinquedos estão dando prejuízo. Essa aqui tá dando lucro. Essa aqui tá dando lucro. Com 14. Agora esse aqui é só a ladeira abaixo. Agora sim, 936 de lucro. O boom bolt. Beleza. E o ingresso tá 20. E as pessoas continuam entrando? Vamos ver. Temos que ficar de olho nisso. Porque ele tava me dando muito prejuízo. Muito mesmo. Eu vou tentar colocar uma... Algum tipo de cenário aqui. Deixa eu ver alguma coisa. Gente, a fila continua lotada. Eu coloquei agora a lotação máxima. Ainda não estava em lotação máxima. O que é um problema. Eu tô pensando em aumentar o número de carrinhos. Só que eu vou ter que parar o brinquedo. Mas, gente, são 13 vagões. Ó, só tem 3 aqui. Eu podia ter botado bem mais vagões, hein. Só que se eu fechar esse brinquedo aqui... As pessoas não vão voltar. Vai acontecer igual... Ó, agora já mudou aqui. A fila do passe prioritário começou a andar. Começou a andar um pouco mais. Quero ver o que vai acontecer. Quando começar a diminuir a fila, eu vou aumentar o número de barquinhos. Fazer a remodelação. Ok? Do brinquedo. E vou daí baixar o preço. Revelou pesquisa. Revelou pesquisa. Anubis, montanha-russa. Vamos ver quanto custa essa montanha-russa. Meu Deus. Neptis, 14 mil. Screamer, 14 mil. E The Madness, 3,700. Continua a mesma coisa. Acho que é essa aqui que apareceu. E essa aqui que apareceu, quando a gente tiver os 14 mil, ela é assim. Essa é assim. E a Screamer... É assim. A Screamer tem um looping no meio. Com certeza a gente vai colocar a Screamer, né? Ó, agora eu tinha aumentado o preço dos ingressos e caiu um pouco a fila. Mas então, pera. Eu vou aproveitando que a fila diminuiu um pouco... Não, pera aí, gente. Desculpa. Vou fechar o brinquedo. Desculpa. Eu vou aproveitar isso e vou fazer aqui, ó. Número de vagões. O máximo que dá pra colocar, eu vou colocar. Meu Deus, 20 vagões. Não, mas não dá, né? 20 vagões, não é muito? Vamos fazer o teste com... Com 16 vagões. Vamos fazer o teste. Fazer o teste. Vamos acelerar esse teste. Quando acabar o teste, a gente abre o brinquedo de novo. O pessoal é que tá sofrendo pra sair da fila. Tá todo mundo meio preso. Ok, eu abri o brinquedo de novo. Tá com 16 carrinhos agora. Agora vamos rezar pras pessoas virem aqui, né? Porque o brinquedo já tá envelhecendo. Eu tentei remodelar, não consegui. Não consegui remodelar ainda, não. Olha só, coloquei esse negócio aqui muito louco. Coloquei esse negócio aqui muito louco. E a fila aumentou. Foi pra 71%. Tá dando muito prejuízo. Não sei por que que aparece esse prejuízo. Esse parque é uma pechincha. Gente, pelo amor de Deus. Não façam isso comigo. A fila tá lotando de novo. Tá dando prejuízo de novo esse brinquedo. Fila de 9 minutos. Mas agora a avaliação do cenário tá mais alta. Então eu vou aumentar pra 15. Lucro mensal 406. Já lotou a fila de novo. Vou colocar 20. Pra ter um lucro de 599. Ah, lucro do mês anterior. Isso aqui, graças a Deus. Porque eu tô ficando apavorada. Tô ficando apavorada. E agora aqui, ó. Lucro mensal potencial 799. Pelo menos isso ele tem que me render, gente. Pelo amor de Deus. E coloquei mais vagões agora. Então, vamos dar uma conferida aqui. Tá saindo uma galera aqui, ó. Já tá ficando a fila, ó. Pra descer, desce e já entra. Desce e entra. Temos 997 pessoas no nosso parque. Que legal. Tá aumentando o número de pessoas. Temos agora 1.800. Eu preciso pagar aquele empréstimo. Vamos fazer isso. Pronto. Paguei o empréstimo. Maravilhoso. Agora, todo o dinheiro que a gente ganhar vai ser nosso mesmo. Eu vou tentar não fazer empréstimo de novo. Porque eu entrei nessa furada. Mas tá subindo o nosso dinheiro aqui. Tá beleza. Esse brinquedo aqui tá bombando. A fila tá bombando. Vamos ver a nossa montanha-russa. Como é que tá. Também tá bombando a nossa montanha-russa. E agora sim, a fila de prioridade aqui começa a crescer. Porque a prioridade está igual. Eu não sei o que isso significa. Mas a prioridade está igual. Antes eu colocava prioridade alta. E aí todo mundo da fila de prioridade passava na frente de todo mundo. E pra isso eu tinha que cobrar o meu ingresso de prioridade mais alto, né? E eu não cobro tão caro assim. Então, gente. Aqui falta lixeira. Aqui falta lixeira. Vamos lá. Cadê? Cenário. Personalizar banquinhos. Lixeira. Essa parte aqui é uma parte meio de pirata. Uma parte meio de pirata. Eu vou colocar essa lixeira aqui. Na rampa eu não posso botar. Aqui em cima eu posso botar uma lixeira. E eu vou colocar banquinhos também. Pronto. Temos duas lixeiras. Ó, as pessoas estão sentando na saída do brinquedo. Ótimo. Isso é muito bom. E aqui temos lixo no meio do negócio. No meio do negócio. Cadê nossos funcionários? Funcionários. O nosso queridinho aqui. Gente, a senhorita L. Ela está me dando um prejuízo de 200. Gente, eu vou demitir a senhorita L. Olha, as coisas são tranquilas. Eu vou demitir ela. Eu vou economizar essa grana, tá? E aqui, ó. O Edson. Eu vou mover o Edson. Vou mover ele. Vou colocar ele aqui. Na rampa da montanha-russa. Porque tem uma sujeirinha aqui. Porque eu vi essa sujeirinha. Limpa aí. Limpa, limpa, limpa. Muito bem. Limpou. Ótimo. Temos outros funcionários. O mecânico, ele está achando a carga de trabalho baixa. Gente, eu não sei. Tem tanto brinquedo, tanta coisa para fazer. E ele está aqui de novo. Não sei o que ele quer. Aqui está dando prejuízo de 95. Meu Cristóvinha. Vamos colocar 4 esse ingresso. E aqui o prejuízo é de quanto? De 94. Vamos colocar 1. 1 está dando menos prejuízo ainda. 2. Ok, se eu colocar 4. 62. Eu vou deixar... Não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. E esse carrossel aqui, como é que está? Está dando super prejuízo também, gente. Só o custo mensal de operação é 310. Eu quero juntar 14 mil para uma nova montanha-russa. Isso vai ser um pouquinho difícil. Vou acelerar esse negócio. E brinquedos novos. Temos esses brinquedos novos aqui. Não apareceu a roda gigante para a gente. O que é um problema. Que é uma chateação não ter a roda gigante. Temos esse aqui que é 1.400. Esse aqui é 1.400 também. Esse aqui é 2.000. Eu acho que eu deveria tirar um... Tipo assim, eu vou tirar esse Wrigley Rick. Vou tirar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o carrossel. Esse aqui é gigante. E esse aqui também é gigante. Eu vou ter que mexer na fila. Então, eu vou fazer o seguinte. Gente, eu vou mexer nessa fila aqui. Eu vou tirar isso aqui para a gente abrir o espaço para o brinquedo novo. E no vídeo que vem, no próximo vídeo, eu trago para vocês como ficou o brinquedo novo. Porque a gente vai ter que ir trocando os brinquedos assim mesmo. Beleza? Vamos torcer para chegar nos 14.000 sem empréstimo agora. Vamos torcer para esse brinquedo aqui continuar aqui numa maravilha. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece daquele curtir bacana. Por favor, dá um curtir aí. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, me segue nas redes sociais que estão aqui do lado. Beleza? Um beijo. Tchau.